Oi gente, tudo bom? Hoje é segunda-feira e é dia de música. Hoje eu vou tocar uma música que eu escrevi quando eu tinha 14 anos. Então, é uma das primeiras músicas que eu escrevi e eu espero que vocês gostem. Tenho uma coisa para dizer que sou feliz e tenho um nome prazer. Sou engraçado, desajeitado, mas sou feliz e tenho um nome prazer. Eu não me importo com as pessoas que só falam de mim. É porque tudo que eles falam não me atinge porque sou feliz. Eu tenho um prazer de ser uma pessoa que eu sempre quis ser. Acredite em si mesmo que você vai voar bem alto. Nunca desistar dos seus sonhos. Seja leal consigo mesmo. Escute o seu coração que aí você vai se tornar uma pessoa feliz. É todo dia, é toda hora. Sempre acontece uma coisa bem ruim. Mas não importa as circunstâncias. Porque é claro que isso não vai me atingir. Não ligue para as pessoas que só falam de você. Acredite em si mesmo que você vai conseguir o que quer ser. Eu tenho um prazer de ser uma pessoa que eu sempre quis ser. Acredite em si mesmo que você vai voar bem alto. Nunca desistar dos seus sonhos. Seja leal consigo mesmo. Escute o seu coração. E aí você vai se tornar uma pessoa feliz. Se você se sentir sozinha. Eu gosto bem dessa canção. Eu tenho um prazer de ser uma pessoa que eu sempre quis ser. Acredite em si mesmo. Que você vai voar bem alto. Nunca desistar dos seus sonhos. Seja leal consigo mesmo. Escute o seu coração. Que aí você vai se tornar uma pessoa feliz. É isso aí. Acredite em você é o nome da música. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima segunda-feira. Ai, observação. Eu tô de liga. Se por acaso vocês viram em alguns dos meus vídeos essa liga. É porque eu tô usando aparelho e preciso ficar juntando esses dentinhos. Pra ficarem no lugar. E é isso. Tchau.